Boa tarde, Barroca. Iago Feras falando da rádio Tupinambá. Barroca, nós ficamos sabendo que os Moreira Salles vão comprar o Botafogo e disseram pra você escolher dois jogadores de alto nível pra compor o elenco ano que vem. Quais são os jogadores que você vai escolher, Barroca? Eu posso elencar que a gente tem aqui jogadores de Copa do Mundo, jogadores do nível do Diego Cavalieri, jogadores como o Marcinho, que há pouquíssimo tempo atrás e já estava na seleção brasileira principal. Barroca, Gabriel Braulio do canal Braulio Fogo. A questão aqui é a seguinte, Barroca. Eu estou sabendo que o Pedro Raul tem se atrasado em todos os treinos, todos os treinos têm chegado atrasado e diz que a culpa é do GPS e que vai processar a Google. O que você tem a dizer sobre isso, Barroca? Ele precisa, durante o jogo, acabar o jogo e ver o GPS dele melhorando jogo após jogo. Barroca, Barroca, aqui, Jean-Pierre de Lezidon de Canal Le France. Barroca, aqui é Timóteo Francis do canal do Team F. Antes de você deixar aquele like maroto, eu quero que você me responda. Por que insistir com o Marcinho, aquele boboca que fez uma jogada estapafúrdia no lance do gol do Flamengo? Vai ficar em silêncio, né? Bom, peraí, 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 galera. Não tem por que ficar atacando assim o Barroca também, não. Mas olha só, Eduardo Barroca, você quer saber o porquê de o Botafogo estar nessa situação? Por quê? Eu vou te mostrar pra você também. Segura! Chega mais, torcida gloriosa, torcedor botafoguense, ligadinho aqui em mais um plantão glorioso. Você viu a confusão aí na coletiva envolvendo os youtubers do Botafogo, gente até da França, veio pra questionar essa possível escalação da partida contra o São Paulo feita pelo Eduardo Barroca. Barroca, a gente sabe que o Botafogo tem 90% de chance de perder, mas não precisa perder de véspera, né, cara? A escalação que o Barroca adotou, primeiro que tem aí uma provável, uma possível barração do Honda, mais um ataque escalado com o Lucas Campos. Olha, enfim, eu vou deixar isso pra comentar daqui a pouco com vocês, mas antes eu peço que se você estiver assistindo ao nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Estamos chegando a 19 mil inscritos, não vamos deixar essa chama do amor pelo Botafogo morrer, não interessa a divisão, a gente vai amar do mesmo jeito e vai continuar acompanhando conteúdo de qualidade aqui no canal Gigante e Glorioso. Então, ó, se inscreve, deixa um like, indica porque o nosso canal é conteúdo de qualidade e bom humor, porque só com humor pra atorar essa situação do Botafogo. Vamos falar dessa partida contra o São Paulo, o Barroca escalou o Botafogo e já tá dando polêmica porque a torcida não tá concordando com essa escalação e tá na cara que vai dar problema, né? Tá na cara que vai dar ruim. A gente sabe que o São Paulo vem jogando um grande futebol, é líder do Campeonato Brasileiro com algumas sobras, conseguiu barrar aí o Atlético Mineiro de São Paulo, o Flamengo milionário, deixou pra trás aí o rival Palmeiras. São Paulo vem brincando no Campeonato Nacional e vai pegar o Botafogo em crise penúltimo colocado e o Barroca vem com uma escalação mantendo o Marcinho. Mantendo o Marcinho. Ninguém entende essa paixão que o Barroca tem pelo Marcinho. Ninguém entende. Eu acho que depois da última partida contra o Flamengo, o Barroca deveria rever essa paixão que ele tem pelo lateral direito, cara. Complicadíssima a situação. E depois, o meio campo ali com o Zé Welleson, o Caio Alexandre e o Bruno Nazário. A manutenção de Bruno Nazário é brincadeira. Tá bom, quer barrar o Ronda, ok. Mas bota o Heber Bessa, bota o Cezinha, bota alguém que não jogou, cara. E alguém que tenha chance de fazer o torcedor pelo menos sonhar com um rendimento melhor. Porque o Ronda não vem jogando nada. O Bruno Nazário não joga nada. E aí ele mantém o Nazário. Isso é muito complicado. Vai de Heber Bessa, vai de Cezinha, mas não vai no mais do mesmo. Porque o mais do mesmo, o Botafogo já tá perdendo todos os jogos do retorno barroca. E o ataque com Lucas Campos, Calu e Pedro Raul. Se ele fosse escalar o Calu como centroavante, eu nem reclamaria tanto, galera. Porque o que a gente vem falando, e lá na Alemanha o pessoal já vinha dizendo que o Calu já jogava como centroavante há muito tempo. Calu não tem velocidade pra jogar na ponta, galera. Calu não tem mais velocidade pra jogar na ponta. Então, barroca, não adianta escalar o Calu numa ponta e o Lucas Campos em outra. O Lucas Campos é uma ilusão também que o torcedor acreditou no ano passado. Não vou dizer que foi mal na partida contra o Flamengo. Dá nem pra analisar a partida Lucas Campos. Mas um jogador que vem de nem relacionado a titular absoluto, alguma coisa de errada tem aí, galera. Alguma coisa de errada tem aí. Ou o Barroca tem uma visão de ciclope, que consegue, através de raio-x, ver além do que todo mundo vê. Ou realmente ele tem já o seu grupo de protegidos. E o Lucas Campos, o Marcelo, o Lucas Campos, o Marcinho, essa galera aí da base que ele disse, trabalhou com ele, ganhou tudo. Eu acho que ele tá com o grupinho, com a panelinha aí dos protegidos. Eu só espero que dê certo. Mas entre Lucas Campos e Lecaros, Barroca, não há dúvida. É Lecaros. Se o Lecaros estiver bem fisicamente, é Lecaros. Tem nem dúvida, tá? E o Pedro Raul? O Pedro Raul também é um dos queridinhos do Barroca. E é um jogador, tecnicamente, um pouquinho acima do Matheus Babi? É. Só que também não vem jogando muita bola. A bola precisa chegar no Pedro Raul. O Botafogo tem essa dificuldade da transição. Primeiro que a bola não chega nos atacantes. E segundo que o Botafogo não consegue trocar passes, não consegue reter a bola. O meio-campo ainda é muito frágil. O Botafogo não descobriu ainda qual o melhor meio-campo a atuar no Campeonato Brasileiro para propor jogo e para contra-ataque. Então, o Barroca tem essa difícil missão, dificílima missão de parar essa equipe do São Paulo. Mas escalando esse time, como está sendo escalado, com o Marcinho, com o Lucas Campos, com o Bruno Nazário, vai ficar muito difícil. Muito difícil, Barroca. Bom, galera, o Plantão Glorioso de hoje foi rápido. É só para a gente causar aí pelo menos uma polêmica nessa escalação do Barroca para ver se o time vem diferente amanhã e o Anderson Mota, na nossa análise, possa escalar um time que dê mais esperanças ao torcedor do Botafogo, né? Então amanhã, já anunciando, tem vídeo aqui no canal, tem análise tática, a melhor análise tática do Brasil com o Anderson Mota e a nossa live pós-jogo que, por um milagre, eu espero que seja uma live de vitória. Um abraço e saudações ao Vinegro.